As 58 escolas municipais de Picos vão dar início ao período de matrículas que corresponde ao primeiro semestre do ano letivo de 2020. Para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a Secretária Municipal de Educação, Edivânia Barros. Edivânia, quando começa o período de matrículas? O período de matrículas começa dia 8 a 20 de janeiro. Quais documentos serão necessários para realizar a matrícula? Esse período de matrícula é para a educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais e a modalidade de jovens e adultos, a EJA. Os documentos do infantil, da educação infantil. Xerox do registro de nascimento, cartão de vacina, número do NIS, comprovante de residência. E para os ensinos fundamentais e EJA, se o aluno já estuda, ele vai fazer só a renovação. Se ele vai permanecer na mesma escola. Se houver mudança de endereço, ele leva um ano novo, comprovante de residência. Se ele vai sair de uma escola para outra, ele precisa, além da certidão, da xerox da certidão, de uma foto, ele vai precisar também de uma declaração, dizendo qual sério ele vai cursar e posteriormente o histórico escolar da criança. Certo. Quais os horários para efetuar a matrícula? De 8 às 10 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Todas as escolas urbanas e rurais nesse período estarão abertas para receber os pais, os responsáveis por essas crianças, esses jovens, para a efetuação da matrícula ou renovação das mesmas. Muito obrigada, secretária. Vale lembrar que a matrícula deve ser feita na sede de cada escola e o início das aulas será no mês de fevereiro. Bruna Ravena, para o Picos Notícia.